para saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Apoio. Loja G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Passos calçados. Passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaléia. Casa com seus sonhos. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. O BBC Agora. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril. Muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Que saudade de vocês, viu? E eu quero saber como é que foi o seu fim de semana. Foi bom o seu fim de semana? Eu espero que tenha sido mais que abençoado por Deus, viu? Que a nossa semana também seja de muita paz, de muita saúde e de muita alegria e fé. Deixa eu dar aquele abraço de todos os dias, né? Vem cá, vem cá. Vou te dar um abraço aqui, ó. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, pela paciência. A gente está aqui, nesta semana, né? Trazendo para vocês os destaques, tudo que foi notícia. Você vai ficar sabendo a partir de agora, no nosso TVC Agora, que está no ar, ao vivo, para toda a nossa região. E a gente já começa com os destaques na nossa equipe dos nossos repórteres. Põe na tela. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Em instantes, você confere a festa de lançamento da primeira unidade móvel de medicina ocupacional da empresa Apta. Já já você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Olá, você que acompanha o TVC Agora, o Banco Central divulgou valores a serem resgatados. Já já eu te falo como consultar se você tem algum valor esquecido a receber. Olá, Albert. Daqui a pouco vamos falar de violência doméstica. Um homem que invadiu a casa da ex-mulher, ameaçou a mulher e ainda agrediu com uma tijolada para tentar roubar um botijão de gás. Daqui a pouco, todos os detalhes desta e de outras ocorrências no setor policial das últimas 24 horas e do final de semana. E olha só, daqui a pouco a gente vai falar de um suposto homicídio que aconteceu envolvendo mãe e filho. Pesado, viu? O fim de semana foi bem pesado para o setor policial. O Alfredo está com os detalhes, está com algumas informações sobre essa ocorrência. Então, daqui a pouquinho, no nosso Pulseira de Prata, a gente vai falar desse caso que chocou não só aqui em Traslagoas, mas também em Andradina. Vamos lá, então? Vamos voltar aqui porque segunda-feira é dia de você conferir também as oportunidades profissionais do nosso quadro TV Sem Emprego, viu? Se você busca uma oportunidade e quer saber o salário, fica aqui com a gente. Tem muita gente contente, começando a semana e com possibilidade também de ganhar uma casa mobiliada. Sábado, né? Foi o dia da segunda gincana da Mega Promoção, da Casa dos Sonhos, aqui do Grupo RCN. Eu estive lá, acompanhei tudo, conversei com os finalistas. Olha, foi sensacional. Já já você vai ver como foi esse momento de ficar pertinho ali, ó, de ganhar uma casa própria. Então participa com a gente, manda aquele beijo, manda aquele abraço. Ó, nosso WhatsApp está aqui. A gente vai colocar aqui para vocês, 3509-7500. Ô, Albert, o que acontece com esse WhatsApp? O que dá para fazer com esse WhatsApp? Ó, de repente, você quer sugerir aí uma sugestão de pauta? 3509-7500. Quer fazer uma reclamação? Ó, estou descontente com o meu bairro. Ó, tem muito buraco. Quando chove, não dá. Está complicada a situação? 3509-7500. Albert, eu quero participar das promoções do Grupo RCN. Como é que faz? 3509-7500. Está aí o canal para você participar. Tete a tete, a gente vai responder você. Então, ó, participa aí. 3509-7500 para você decorar mesmo, viu? Agora eu quero destacar a participação da nossa audiência. É, você que está ali no Facebook, viu? Ó, já já eu vou colocar você aqui nesse quadro. A gente vai valorizar vocês aqui. Falar nome por nome. Então, você que está assistindo a gente pelas redes sociais, né? Pela a nossa fanpage, está aí, ó. Arroba Cultura TVC e o arroba JP News MS. Então, coloca lá o seu nome completinho, o abraço para quem você quer mandar, o bairro e a cidade que daqui a pouco eu faço questão, viu? De falar nome por nome, mandar aquele beijo, mandar aquele bom dia. Promoção Casa dos Sonhos está aqui na tela também. São mais de 200 mil reais em prêmios, como a gente falou, né? No sabadão, teve aí a segunda gincana que estava muito legal, estava muito bom. A gente já viu já os selecionados que já está ali com o pezinho ali na final. Então, participa da promoção Casa dos Sonhos. Mais de 200 mil reais em prêmios. Ó, a energia, a energia solar da Casa dos Sonhos já está garantida, viu? A internet, tem internet para mais de ano aí, ó. Está garantida também com a DMS Fibra e a energia solar com a Ener3. Então, faz o seguinte, ó. Participa da promoção Casa dos Sonhos. São mais de 30 empresas participantes, onde você pode comprar. Vai ter o QR Code. Participou, meu amigo, ó. Já está concorrendo aí essa belíssima casa. E tem muita gente pé quente, hein? Muita gente pé quente participando. E ali, é, com aquela fézinha de levar essa casa, né? Ó, não vai pagar aluguel. É só chegar e entrar. E chamar a gente para o churrasco, viu? Então, participa da promoção Casa dos Sonhos. Mais uma super promoção do Grupo RCN. Porque juntos a gente faz a diferença. E o nosso TVC agora está no ar. Ao vivo, para toda a nossa região. Vamos que vamos! Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Lojas G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Lojas G. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. E olha só, a semana inicia com tempo instável na região leste aqui do nosso estado, aqui em Mato Grosso do Sul. A gente vai ver agora a previsão do tempo, né? Como é que fica a previsão aí para algumas cidades aqui da região. O domingo encerrou com muita chuva após aí um calorão, viu? E a segunda-feira amanheceu com céu nublado. O sol apareceu no meio da manhã e há previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde. Em Três Lagoas, as temperaturas máximas devem chegar aí a 32 graus. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa janela do tempo e ver imagens, né? Algumas imagens que foram feitas pelos cinegrafistas, pelo repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Olha só como é que está aqui o tempo em Três Lagoas, ventando, né? Tempo gostoso, tempo agradável, uma temperatura muito boa, mas só lembrando que no fim de semana choveu e choveu com força. A gente vê aí algumas imagens feitas, né? Agora há pouco, olha só que bonita essas imagens, essa árvore ali, né? Com o solzinho, muito bom. E agora a gente vai ver como é que está aí a temperatura em algumas cidades aqui da Costa Leste e São Mato Grosso. Começando com Três Lagoas, viu? Três Lagoas com mínima de 23, máxima de 33 graus. Na sequência a gente tem Brasilândia com mínima de 23, máxima de 32 graus. Água Clara, mínima de 24, máxima de 31 graus. Agora virando aí a página para mais três municípios da Costa Leste e São Mato Grosso. Aparecida do Taboado com mínima de 24, máxima de 33 graus. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 34 e tem também o município de Inocência. Lá a temperatura caiu um pouquinho, viu? Mínima de 21, máxima de 31 graus. Tá aí, a gente espera que tenhamos, né? Uma semana mais que agradável também aí na temperatura. E a gente continua com o nosso TVC agora. Você acompanhando as notícias, né? Desta segunda-feira, a gente desde já agradece aí a sua audiência. Para você que está acompanhando aqui o nosso telejornal nesta manhã de segunda-feira. No sábado, pessoas que convivem aí com autismo, né? Pais e defensores da causa estiveram presentes em uma passeata para a conscientização sobre o transtorno espectroautista. As pessoas presentes percorreram aí as ruas do centro vestidas de azul e com balões da mesma cor para simbolizar aí o mês da campanha voltada para a pauta. Você vai entender um pouco agora na reportagem do Emerson Williams. Miguel tem oito anos e convive com o transtorno do espectroautista. Devido ao diagnóstico precoce, o tratamento e o processo de acompanhamento dos profissionais se iniciou logo cedo. Em casa, Miguel tem sido ensinado sobre quem ele é e como lidar com os desafios do dia a dia. Eu vim aqui para explicar que os autistas, que nós possuímos uma diferença. E o autismo não é um pecado, ele não é desculpa por conta de pensar em coisas que... A gente quer fazer, mas é proibido. Existe uma expressão para o autista, que é assim, a única coisa que nós não devemos fazer com o autista é fazer com que ele sofra. Branca é mãe de Miguel. Ela precisou se dedicar exclusivamente ao filho e buscou se aprofundar sobre a pauta do autismo para compreender as necessidades dele. Hoje, Branca é uma ativista pela causa e detalha as dificuldades que enfrenta no convívio social. Que os autistas são seres humanos, que eles não podem ficar dentro de casa, que eles precisam sair, só que para a gente sair e levar nossos filhos em algum lugar, nós precisamos de toda uma preparação. Então, tem muitas mães que hoje não vieram porque não puderam vir, porque não tinham com quem deixar as crianças e elas não tinham condições de vir. e para as pessoas entenderem que podem fazer pequenos gestos, pequenas modificações no comércio, no atendimento, no atendimento de um restaurante, de uma lanchonete, para poder se adequar e uma família ir. Porque, às vezes, a criança, o autista, o adolescente, eles não têm a consciência disso, eles não têm esse cognitivo. Mas a família tem essa consciência, a família sofre por não poder sair de casa, por não poder levar os filhos. Muitas vezes, tem outros filhos que são típicos e precisam dessa vida social. Ela também sabe que, apesar do autismo ter ganhado visibilidade nos últimos anos, ainda faltam políticas públicas de inclusão. Muita coisa precisa ser feita. Muita coisa de conscientização, treinamento de profissionais, e não estou falando só dos profissionais, assim, da área de saúde, de qualquer área para poder atender, da educação, porque nós não podemos olhar e falar que a gente só quer o direito dos autistas. Mas, ah, o poder público, as entidades precisam também, é treinar os seus funcionários. Porque, pega uma professora que tem 30 alunos na sala, 3, 4 autistas numa sala, ela precisa de ajuda. Ela sozinha não vai dar conta disso. Então, se vai levando um médico, a recepcionista daquele lugar, do hospital, precisa saber tratar aquela criança. O médico precisa saber conversar. No último sábado, 6 de abril, pessoas autistas, pais irresponsáveis e defensores da causa realizaram a caminhada anual da campanha Abril Azul no centro de Três Lagoas. A Associação de Pais e Amigos do Autista, a AMA, é a responsável pela organização do evento. Os participantes percorreram duas quadras entre as ruas, João Carrato, Monir Tomé e Antônio Trajano, até se concentrarem na Praça Ramstabit. Dezenas de pessoas estiveram presentes na caminhada da conscientização sobre o autismo promovido pela AMA aqui em Três Lagoas. O principal objetivo é trazer conhecimento sobre a causa à sociedade. A diretora financeira, Kátia Isaías, explica que o trabalho da associação tem sido fundamental na integração das famílias que convivem com o autismo em Três Lagoas. A AMA tem, assim, a sua ação iniciada por um grupo de WhatsApp de amigos mesmo, né? Eu não peguei esse início, eu sou nova na cidade, mas abracei a causa assim que cheguei, vão fazer três anos. A partir de 2019, ela realmente se torna uma associação. E a partir daí, ela tem ações mais pontuais que busca, sempre está trazendo aí palestras informativas ou então fazer eventos como festas, né? Do dia da criança, Natal Solidário, porque esses eventos, esses eventos mais festivos servem para trazer uma oportunidade para as crianças autistas de participação na sociedade, de interação, porque como eles têm as características deles, nem sempre dá para você estar levando nas que são abertas ao público em geral. O professor Celso Cavalheiro, que pesquisa sobre o diagnóstico do autismo, esteve presente no evento e destaca a importância de se debater o transtorno como uma questão de saúde pública. Nós falamos muito da ciência aba. A ciência aba, ela preconiza a ideia de você ajudar a criança a ficar livre de comportamentos não desejáveis e passar a adquirir comportamentos desejáveis. Ou seja, a gente tentar introduzir a criança na sociedade, na escola, ser mais inclusivo, ajudar os pais para que não precise ficar mais escondido lá em casa. Tem muita forma de ajuda às escolas, regulares, são muito importantes. No Brasil, Emerson, o índice do INEP, que está vinculado ao Ministério da Educação, apontou que de 2022 a 2023, 200 mil novos alunos foram matriculados na rede pública de ensino brasileira, crianças com autismo. O professor também destaca que o tema ainda tem muitos tabus e por isso é importante o debate. Da importância do diagnóstico precoce do autismo, da importância da conscientização do comportamento autista para que a sociedade comece a olhar essas crianças com outros olhos. Parar com o achismo, parar com esses comentários bobos de que às vezes a criança é mal educada, que a mãe não cuida do teu filho, não é isso. A gente tem que compreender o autismo para a gente poder compreender o comportamento deles e aí ser mais humano e solidário com as famílias nesse sentido. Ao longo do mês da campanha Abre o Azul, órgãos públicos e entidades da sociedade civil devem realizar eventos e atividades voltados para a promoção e inclusão da pessoa autista, além de destacar os direitos de quem convive com o transtorno na sociedade. Pois é, precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade quando a gente fala de autismo, viu? Algumas pessoas às vezes não entendem, não entendem muito do assunto, então precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade para as pessoas que tenham interesse em querer saber mais sobre o autismo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar agora aqui com a minha amiga Maju, nós vamos falar agora da Rede de Postos Sete Mares. Bom dia, minha amiga Maju! Bom dia, Albert, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Mais uma semana, né? Mais uma semana começando, bom dia para todo mundo que acompanha o TVC Agora, é um prazer estar com você aqui de novo. Que bom, viu? Vamos falar agora da Rede de Postos Sete Mares, que tem quatro postos aqui para atender bem o Translagoense e para quem está chegando aqui a Translagoas e conhecendo a nossa cidade. Fala para a gente desses postos. Olha só, a Rede de Postos Sete Mares, hoje, Albert, conta com quatro postos espalhados pela cidade, um em cada ponto estratégico aqui da nossa cidade. Então, posto Atlantique, posto Maresias, posto Maré e posto Sete Mares. Buscando lá, você encontra aquele que fica mais próximo de você para estar realizando seu abastecimento todos postos 24 horas. Tanto abastecimento quanto conveniência também. Falando da conveniência, agora que eu adoro da conveniência, fala para a gente o que o pessoal pode encontrar. Quase tudo, né? Quase tudo, Albert. A gente tem desde produtos ali de mercado, mesmo do dia a dia, para ajudar os nossos clientes, quanto produtos dos mais diversos nichos, produtos doces, salgados, bebidas, tem tudo, tudo, tudo. E a conveniência por ser 24 horas, ela ajuda muito. Às vezes você está ali na correria do dia a dia, à noite, num jantar com a família, lembra que esqueceu de comprar alguma coisa, enfim, pode contar com a nossa conveniência, os nossos postos ali para te atender 24 horas por dia. Agora, Maju, uma coisa que me chamou muito a atenção é o aplicativo. Vamos mostrar para o telespectador de casa como é que funciona um aplicativo? Por favor, eu vim na sexta-feira para a gente comentar a respeito do aplicativo e agora eu trouxe aqui, olha só, a facilidade para você poder baixar e utilizar o aplicativo. Vai entrar na Apple Store, na Play Store, procurar rede de postos setimares, setimares, vai encontrar o aplicativo, vai baixar e você vai ter acesso aqui ao dashboard do nosso aplicativo. Olha que legal. Com várias promoções, olha o que a gente tem aqui. A promoção da Casa dos Sonhos. Temos aqui o extrato de pontos para você poder verificar ali. A cada abastecimento, Albert, depois de baixar o aplicativo, realizar o seu cadastro, a cada abastecimento, você vai gerar um voucher através desse QR Code vermelhinho que está aparecendo aqui, vai se dirigir até o caixa, efetuar o pagamento do seu abastecimento e apresentar o voucher. Legal. Através do código, olha só, que vai aparecer aqui para você, através desse código, você vai estar acumulando pontos. Então, dependendo do valor do seu abastecimento, você vai ir acumulando pontos. E esses pontos, eles vão aparecer aqui para você e podem ser convertidos depois em cashback. Esse cashback, ele pode ser utilizado tanto em abastecimento, quanto nas nossas conveniências também. Então, quer dizer, o cashback seria dinheiro de volta? Dinheiro de volta. É dinheiro de abastecimento de volta para você, cliente. A rede de postos sete mares investiu bastante nesse aplicativo, porque qualidade de abastecimento, qualidade de atendimento, e isso todo mundo já sabe que nós temos, né? Mas, além disso, nós queremos proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes. E aí vem a ideia do aplicativo. Além de tudo isso que eu comentei também, no aplicativo, você tem acesso às redes sociais dos postos para estar por dentro de atualizações, promoções. E toda vez que tiver alguma promoção, algum sorteio acontecendo, nós vamos liberar lá no aplicativo. Então, o cliente vai entrar e já vai ter acesso a tudo em primeira mão. Legal, Maju. Então, faz o seguinte, passa lá na rede de postos sete mares. Fala para a gente os quatro postos aí de novo. Olha só, posto Atlantique, posto Maresias, posto Maré e posto sete mares. Lembrando, Albert, que depois de baixar o aplicativo, realizar o seu cadastro, você pode gerar voucher e utilizar em qualquer posto, tá? Tanto para somar os pontos, quanto para converter em cashback e utilizar depois. Ah, só de baixar o aplicativo, você já estará garantindo cem pontos para você trocar ali por cashback. Que legal, gente. Então, ó, corre para lá. Rede de postos sete mares. Obrigado, Tamaju. Muito obrigada, Albert. Manda um beijo para todo mundo lá. Pode deixar. o frentista, toda a turma lá, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada. E boa semana para nós, viu? Tchau, tchau. Um abraço, Maju. E a gente continua, viu, com o nosso TVC agora. Vamos com os destaques da CBN Campo Grande. Vou conversar agora aqui com o meu amigo Gerson Vasuf. Ô, Gerson, a gente vai entrar num tema bem interessante aqui. É que muitas pessoas, né, têm medo. Medo de dirigir. É isso mesmo? Exatamente, Albert. Bom dia para você e para todos aí em vez de agosto que estamos acompanhando. Pois é, muitas pessoas, mesmo já possuindo a CNH, né, ainda têm esse medo de dirigir. Então, pensando nisso, né, o DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, abre nesta terça-feira as inscrições com o programa que ele já vem sendo realizado aí já há alguns meses aqui em Marcos do Sul, que é o programa Vencendo o Medo de Dirigir 2024. estarão disponibilizadas sem vagas para interessar, para interessar que vão participar desse programa ao longo do ano, tá? As inscrições começam amanhã, dia 9 de abril e vão até o dia 14 de abril. Então, são poucos dias de inscrições, é bom as pessoas ficarem ligadas, tá? Bom, para se inscrever, os interessados devem acessar o site Neodetran. Em seguida, eles devem acessar lá na parte de educação, eles vão na parte de programas e projetos e, finalmente, eles acham, então, o programa Vencendo o Medo de Dirigir e podem fazer a sua inscrição. Bom, podem participar pessoas habilitadas ou em processo de habilitação também. Então, quem não tem CNH mas tem dificuldades e tem esse medo mesmo do volante, então, já pode fazer essa inscrição também, tá? Lógico, tendo medo de dirigir, já está rápido a participar desse programa e não tem os considerados também inaptos à condução de veículos pela Junta Médica e Psicológica do Detran. Então, essas pessoas têm, pelo menos ali, já têm passado pela aptidão física e também psicológica do Detran ali. Bom, o programa Vencendo o Medo de Dirigir, ele tem data prevista para início de maio, tá? Então, as inscrições são agora do dia 9 a 14 de abril, início já é em maio e seguindo, então, até novembro, tá? Os encontros semanais com alunos do Estágio e de Saúde e de Psicologia da Clínica Escola de Psicologia da OCDB. Então, esses encontros vão ser feitos com esses alunos de Psicologia da Universidade Católica do Bosco e do Rio Grande. Aí, o primeiro encontro será na sede do Detran com sessões de psicoterapia em grupo para, primeiro, conhecer, avaliar e acompanhar a necessidade de cada um dos inscritos e, assim, poder determinar os tipos e forças de lugar que eles têm ao dirigir ao pedal volante na cidade. Essa é a informação de hoje. Como eu disse, a inscrição pode ser feita pelo site do Detran e a gente também vai deixar um link disponível para quem quiser acessar lá no nosso portal RCNV. Tchau, Gerson. Ô, Gerson, eu acho que você deve conhecer, eu conheço também gente aqui da minha família que tem esse medo de dirigir mesmo. Tem até habilitação, né, mas tem medo de dirigir ou, às vezes, a pessoa tem medo de dirigir numa rodovia ou, às vezes, a pessoa tem medo de dirigir na cidade. Então, é um programa bem sensível e bem interessante também para ver se ameniza o medo das pessoas de estarem dirigindo. É muita gente, né? Exatamente, é muita gente, Alves, pelo menos aí agora, sem vagas abertas, mas a gente sabe, por mais que a pessoa ali tenha toda a aptidão física e a técnica, ou seja, já tenha conseguido tirar a carteira nacional de habilitação, a gente sabe que muitas vezes o medo, a insegurança no volante vem da parte psicológica. E é isso que vai ser tratado justamente nesse programa. Eles vão ter um acompanhamento de profissionais e também acadêmicos de psicologia para poder cada vez mais vencer realmente esse medo e conseguir aí ter mais tranquilidade ao dirigir, como você bem disse, não só na cidade, mas também tem muitas pessoas que têm medo de dirigir em rodovias. Então, a partir desse programa, essas pessoas vão ter muito mais segurança no volante. Gerson, obrigado pelas suas informações, meu amigo. Boa semana para a gente. Grande abraço. Bom trabalho para vocês em Três Lagoas e até amanhã. Grande Gerson em São Paulo de carro e muito menos descer da serra. Então, é muito normal, muito comum. Você quer ver, 20 anos de experiência dirigindo, mas quando a gente se depara com uma situação um pouquinho complicada, com mais trânsito, com mais cuidado, bate esse medo mesmo. Então, é muito normal. A gente continua aqui com o nosso TVC. daqui a pouquinho, tem as ocorrências policiais registradas no plantão policial nas últimas 24 horas. O Alfredo vai estar aqui junto comigo, a gente vai estar debatendo aí essas ocorrências. Então, fica aqui comigo que eu vou tomar uma água e já já a gente vai contar algumas histórias, inclusive histórias que chocou não só aqui em Tras Lagoas, mas também o município de Andradina. Eu volto em instantes. É rapidinho. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco 993-18-4073 Aleia casa com seus sonhos. Oferta interdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Lojas G. Produtos com até 50% de desconto. Boltrona ou cadeira adulta por apenas R$34,99. Caixa organizadora transparente de R$89,99 por R$44,99. Tá barato demais. Mais espelho 51 por 11 centímetros com moldura por R$79,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Lojas G. Gigante do celular. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99. Ômega 3 25,99. Talco Anjinho 9,99. Tomada Milagrosa 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Band FM A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC somos 100% você. 100% você. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Sipiadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques pra você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 Do RCN Juntos A gente faz a diferença Agora tá na hora O TBC Agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TBC Agora E olha só, a gente tá de volta com o nosso TBC Agora e o nosso quadro policial que é o nosso Pulseira de Prata, viu? Vamos entrar num caso Esse caso é muito delicado Tá todo mundo falando, né? Desse caso muito grave que desde a noite de domingo tá sendo investigado pela polícia um jovem Esse jovem acabou sendo preso por supostamente matar a própria mãe Olha que situação, viu? Ele teria empurrado ela de dentro de um carro em movimento O Alfredo Neto tá acompanhando essa ocorrência vai trazer detalhes muito complicados da gente tá falando dessa ocorrência E o Alfredo né, que tá apurando aí todos esses detalhes junto com a polícia Alfredo Conta pra gente o que realmente aconteceu E tá esse bafafá todo desde a madrugada, né Alfredo? Bom dia, boa semana pra gente Olá, bom dia Albert Bom dia a todos Na verdade esse caso está um pouco estranho Albert Segundo informações ele foi registrado no período da noite mas somente no início da manhã que ganhou notoriedade após a Simone do nascimento de 46 anos psicóloga que trabalha em uma rede hospitalar aqui de Três Lagoas acabar sendo declarada como morta após ser levada pelo próprio filho de 25 anos até a casa dos avós maternos pais da vítima fatal dizendo que a mesma teria se suicidado por lá do carro em movimento O filho de 25 anos foi questionado pelo avô porque ele não teria levado a mãe na UPA ou ao hospital auxiliadora ou ao hospital que ela trabalhava aqui em Três Lagoas já que eles moravam aqui na cidade e estavam na cidade quando tudo aconteceu e o mesmo preferiu levar a mãe numa cidade vizinha 39 quilômetros de distância para que lá ela fosse socorrida nem levou no hospital levou na casa dos avós primeiro na casa dos avós paterno os pais do pai dele não achando ninguém ele foi para os avós materno os pais da Simone que acabaram vendo a filha toda lesionada no banco do passageiro do carro desesperado o pai da Simone tentou fazer aí uma massagem cardiorrespiratória para tentar trazê-la de novo à vida mas não conseguiu o SAMU foi chamado aonde constatou o óbito o corpo da vítima foi levado para a UPA lá de Andradina onde aguardou pela polícia civil para fazer aí o trabalho de identificação e a remoção para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal daquela cidade e questionado o médico que atendeu o caso e analisou o corpo disse para o delegado do que as marcas estavam estranhas além dos ralados no corpo ali num possível atropelamento ou esfregamento da pele no asfalto a vítima tinha uns ferimentos mais tardar como se ela tivesse sido lesionada horas antes do ocorrido a qual o filho estaria falando que ela teria sido atropelada para o médico que viu o caso o corpo da Simone tinha lesões que aparentavam ter ocorrido entre 12 e 16 horas e o horário que ele foi levar a mãe dizendo que ela teria se jogado do carro seria 20 horas então uma brecha e uma janela de aproximadamente 4 ou 6 horas de diferença o que chamou a atenção da polícia civil questionado o rapaz que estava embriagado o Matheus disse várias versões não condizentes com a uma com a outra o que levou os policiais a duvidar do caso o mesmo recebeu voz de prisão por feminicídio e está preso naquela delegacia onde aguarda transferência para a delegacia de Três Lagoas aonde a polícia civil vai assumir o caso já que para a polícia civil acredita-se que Simone tenha sido morta em Três Lagoas colocada no carro e levada para aquela cidade na tentativa do suspeito de se desfazer do corpo ou de procurar ajuda para tomar um rumo a qual ser feito para evitar de ser preso o caso é tratado como feminicídio está sendo investigado pela DAN Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas pelo SIG Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Três Lagoas e também pela primeira Delegacia de Polícia Civil de Andradina a qual atendeu o caso prioritariamente tanto Simone quanto o filho que estavam envolvidos nessa situação são de Três Lagoas estavam ontem à tarde em um clube quando teria ocorrido uma discussão entre o filho dela o Matheus com outras pessoas para não ser agredido o mesmo teria saído do local e a mãe saído junto com ele já que o mesmo estaria alcoolisado e para evitar que ele corresse outro tipo de risco a mãe teria ido junto não sendo mais vista e somente no período da manhã de hoje amigos de trabalho e amigos do dia a dia acabaram sendo surpreendidos com a notícia de que Simone teria sido levada para a casa dos próprios pais pelo filho morta de uma forma que chamou bastante atenção por conta da crueldade já que a mesma teria marcas de atropelamento no corpo e para a polícia o pai de Simone foi enfático em dizer que a filha não tinha pensamentos suicidas estava com uma fase boa da vida a qual pregava para os colegas de trabalho do dia a dia o prazer em estar levando a vida do jeito que estava levando e não tinha esse pensamento o que afasta para os familiares a hipótese de suicídio Albert Alfredo está muito estranho esse caso muito estranho a polícia é novidade para a polícia a polícia agora vai trabalhar com alguns detalhes tudo isso que você relatou aí Alfredo consta no boletim de ocorrência tudo isso que você narrou para a gente tudo no boletim de ocorrência tudo em mãos já tivemos acesso a onde esse boletim de ocorrência conta ali com detalhes o que teria ocorrido e a versão dada aí tanto pelos avós materno quanto também pelo Matheus que agora tratado como suspeito nesse crime e está preso em delito flagrante lá na delegacia de Andradina Albert continua preso na delegacia de Andradina e também tem essa informação né Alfredo que na noite anterior eles estavam em um local teria acontecido esse desentendimento e a partir daí a polícia passa a investigar passo a passo detalhes para montar esse quebra-cabeça porque vai ficar um pouco difícil para a gente entender lógico que nas próximas horas vai passando as horas a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça mas que é estranho e as peças não se encaixam isso é uma verdade né infelizmente a polícia vai ter que esperar passar o período aí a qual esse rapaz passou ingerindo bebidas alcoólicas até que ele volte a si para que agora em sã consciência ele possa dar explicações melhores de frente com o delegado com a real situação sabendo ali como de fato a situação está para poder falar de vez para o delegado o que teria acontecido o que chamou a atenção dos policiais é que o filho da vítima já teria tido problemas com entorpecentes então fazia uso rotineiro de entorpecentes e tinha ali problema com bebidas alcoólicas e segundo informações nessa festa onde ele estaria acompanhado da mãe no período da tarde de ontem o mesmo devido a embriaguez teria causado certo tumulto nesse local aonde as pessoas teriam tentado ali agredir e o mesmo para evitar de ser agredido foi retirado do local pela mãe e depois desse momento não foram mais vistos e só no período da noite a informação a qual esse pessoal tiveram acesso aí os amigos de Simone tiveram acesso foi quando ela foi deixada sem vida pelo filho ali no portão da casa dos pais dela aonde esses idosos acabaram testemunhando uma situação que pai nenhum deseja ver a filha sem vida no banco de passageiros de um carro aonde o próprio neto acabou levando a mulher e a indagação ficou para a polícia o porquê se ela tivesse tido essa sensação e essa reação suicida de pular do carro em movimento já que o caso teria acontecido em Três Lagos o porquê de um jovem não ter ligado para o corpo de bombeiros para o SAMU ou simplesmente levado a mãe para a UPA ou para o hospital auxiliador que é a emergência o pronto-socorro de Três Lagos para que a mesma fosse socorrida ao invés disso percorreu aí uns 40 quilômetros até Andradina e tentou aí ir na casa dos parentes e não no hospital de lá para poder socorrer a mãe ficou uma história meio tenebrosa meio argilosa e a qual a polícia vai precisar aí trabalhar bastante para poder desvendar esse crime Albert tá certo Alfredo Alfredo daqui a pouquinho volta trazendo mais ocorrências registradas no plantão policial fica aqui comigo Alfredo aí a polícia vai ter que tentar esclarecer aí o porquê que ele não socorreu a mãe aqui em Três Lagos porquê que não levou para uma UPA levou para a casa dos parentes e o porquê ponto de interrogação que ele saiu daqui de Três Lagos para ir até a casa de um familiar lá em Andradina só depois para ser socorrida então essa história aí está um pouco complicada nas próximas horas eu tenho certeza que a polícia vai estar desvendando e a gente está montando esse quebra-cabeça daqui a pouco o Alfredo volta porque eu quero dar um recado para você agora alô você de Três Lagos chegou a sua vez de ter a experiência da Claro Fibra com uma oferta imperdível presta atenção 500 mega com Globoplay por apenas 59,90 por mês isso nos três primeiros meses é isso mesmo 500 mega por 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveita essa oferta imperdível 500 mega com Globoplay por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses e aí você vai ficar de fora? não né meu faz isso não né então ó liga agora no 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br vem pra Claro e faz o seu boot Claro você merece um novo consulte condições de aquisição vem pra Claro você também e a gente continua com as ocorrências registradas no plantão policial tô aqui com meu amigo Alfredo Neto porque um homem de 19 anos ele vai até a casa da ex ele vai lá tentar furtar um botijão de gás e acaba agredindo a mulher com uma tijolada o Alfredo onde nós vamos parar com esses homens covardes se é que pode se chamar de homem né é isso aí é a culpa da droga cidadão que faz uso contínuo da droga acabou aí furtando tudo que tinha na casa da mãe a namorada não aguentou colocou ele pra andar e eu mesmo fui até a casa da namorada lá no bairro Vila Piloto pra tentar furtar o botijão botijão de gás dela que é utilizado pra ela fazer alimentação na filha dela pra que ele pudesse vender em uma boca de fumo e comprar esse entorpecente a mulher não gostou da reação aí do cidadão de ir na casa dela furtar o botijão de gás partiu pra cima aí pra tentar se defender que o mesmo queria agredi-la de qualquer jeito pra tomar o botijão de gás a mulher conseguiu impedi-lo de furtar o botijão de gás o homem não satisfeito pegou um tijolo e arremessou contra a ex-mulher ex-mulher essa que acabou sofrendo uma queda e escoriações nos joelhos e também nos braços sabendo que a polícia teria sido chamada ou mesmo fugiu do local não ficando de posse das informações da característica e da identidade deles policiais fizeram rondas foram na casa de familiares mas o mesmo não foi localizado a vítima foi levada para a DEPAC delegacia de pronto atendimento aonde foi registrado o boletim de ocorrência e agora o caso vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil Albert preso o cidadão aí há quanto tempo Alfredo? não consegui entender Albert ele fica preso por quanto tempo? não se ele ficar preso agora ele fica indeterminado porque ele descumpriu medidas restritivas de distanciamento que a justiça deveria colocou para ele para que ele não se aproximasse da vítima devido às ameaças e também violência doméstica nesse caso ele responderia ao processo em regime fechado até que ele conseguisse novamente um direito para poder responder liberdade com uso de tornozeleira mas no caso se não houvesse a medida restritiva se fosse apenas a violência doméstica a lesão corporal dificilmente ele ficaria preso sairia pela porta da frente já que casos como esse são rotineiros e a justiça entende ali que o mesmo não colocou em risco a vida da mulher então infelizmente a gente vê que numa situação dessa o cidadão responderia em liberdade Albert complicada é revoltante né Alfredo é difícil a gente interpretar essa lei Maria da Penha essa lei de agressão é meio complicado Alfredo fica comigo que eu tenho mais um recado há mais de 25 anos no mercado de Trasagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco inabalável em produtos de qualidade tecnologia de ponta a Vidrobox também mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas cada projeto é tratada ali de forma personalizada garantindo que suas necessidades sejam atendidas com perfeição então confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação ó passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles vão te auxiliar ali na escolha certa Vidrobox fica aqui em Trasagoas na rua João Carrato número 1040 passa lá visita a Vidrobox leva seu projeto descubra porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade de inovação em cada detalhe vem pra Vidrobox a gente continua aqui viu falando das ocorrências como eu falei ó final de semana foi tenebroso e infelizmente mais um acidente foi registrado na BR262 né Alfredo a rodovia da morte ainda infelizmente acontecendo vários acidentes por imprudência conta pra gente né como é que foi essa ocorrência registrada também nas nossas rodovias aqui no estado do Mato Grosso do Sul então Albert foi registrado como morte a esclarecer aonde um homem de 59 anos teria sido encontrado caído sobre o solo no canto ali nas margens da BR262 próximo ao restaurante do posto de Garcias quilômetro 67 da BR262 de acordo com a polícia civil os mesmos foram chamados pra comparecer por volta de 10h50 de ontem nesse trecho 67 da BR262 aonde o homem teria sido localizado caído ao chegar no local os policiais perceberam que na cabeça da vítima havia uma lesão e um pequeno sangramento foi chamado a perícia da polícia civil a qual coletou as informações ali fizeram todo o registro fotográfico e de informações para poder fazer o trabalho investigativo posteriormente o corpo foi levado para o IMOL o Instituto de Medicina e Odontologia Legal para ser necropsiado e depois de um laudo médico ser dada aí a constatação do que de fato teria acontecido se a vítima teria caído batido a cabeça sofrido um traumatismo crâniano se teria recebido uma pancada na cabeça o que poderia apontar ali como a linha investigativa para a polícia no mesmo dia mas já no período da tarde lá na DEPAC compareceu uma testemunha levando uma bicicleta que foi encontrada na mesma região e acredita-se ser desta pessoa bicicleta essa de cor azul que foi entregue para a polícia civil e segue ali apreendida na DEPAC para que seja constatado se trata-se do veículo da pessoa encontrada sem vida ali nas margens da BR-262 ou se é outro veículo que estava ali próximo e a polícia tenta aí agora desfendar esse quebra-cabeça mas tivemos aí essa morte a esclarecer sido registrada ontem aqui em Trasagoas e que segue investigada pela polícia civil trabalho isso que será conduzido pela segunda delegacia de polícia civil e também pelo SIG setor de investigações gerais da polícia civil Albert morte a esclarecer né Alfredo então tem que a polícia tem um longo trabalho aí nessa semana para desvendar aí algumas mortes estranhas né e diga-se de passagem que estranha viu esse primeiro caso que a gente contou e também esse corpo aí que foi encontrado Alfredo obrigado pelas suas informações setor policial movimentado né nesse começo de semana né e você está aí de prontidão né meu amigo é estamos aqui acabamos de acompanhar uma ação da polícia militar junto com o SAMU serviço de atendimento móvel de urgência que teriam sido chamados para comparecer no residencial Orestinho aonde no Novo Oeste perdão aonde no residencial Ema uma pessoa estaria sendo linchada agredida por um grupo de pessoas e sendo arrastada ali por essas pessoas chegando no local os policiais não encontraram nada fizeram rondas conversaram com as testemunhas ali para ver se conseguiu algum tipo de informação mas nada foi informado para os policiais que retornaram para o patrulhamento e o SAMU que retornou para a base então estamos na rua acompanhando a polícia militar e também o SAMU e a polícia civil nessas ocorrências que estão sendo registradas já nesse começo de semana Albert obrigado Alfredo Três Lagoas não é para amadores só tem que ficar atento tem que ficar atento porque as ocorrências são registradas de hora em hora obrigado Alfredo Alfredo aí trazendo as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas vamos fazer o seguinte quero ver a sua participação você que está participando com a gente aqui no nosso TVC agora vamos aqui dar uma olhadinha na janela do nosso Facebook pessoal mandando aquele alô mandando aquele beijo mandando aquele abraço desejando aí uma boa semana então faz o seguinte participa com a gente tem duas páginas para você participar mandar aquele alô já manda aquele bairro né então participa aqui junto com a gente no nosso Facebook na nossa rede social a gente está lá ao vivo viu todo dia lá a gente está ao vivo aí ó vamos lá dar uma olhadinha aqui no nosso JP News Albert Silva fazendo biquinho aqui ó olha isso aí Matheus sacanagem hein bicho ó Roberto Bernardes né bom dia empresa EBS aqui próxima cascaleira todo mundo ligadinho abraço para vocês da empresa aí bom trabalho viu ó agora o Albert parou de fazer biquinho agora ele está aí a internet ó o Matheus está justificando aqui a internet ó continua com o biquinho ali ó Matheus ó o Vicente e a Jussara bom dia Albert aqui da Vila Aro Alô Vicente Alô Jussara grande abraço para vocês para a família aí né tem uma menininha aqui ó beijo aí para essa família maravilhosa viu a Bia Garcia que também está mandando aquele bom dia beijo para você Bia obrigado viu lindona beijo para você e para toda a sua família tem mais pessoas participando com a gente né agora aqui no Cultura TVC a Sueli Fernandes né mandando aqui bom dia a todos o Ivan Nilson alô Ivan Nilson da Silva Bordes ele e suas figurinhas aqui ó um abraço aqui mandando aquele bom dia bom dia meu amigo Ivan Nilson obrigado aí pela sua audiência viu o pessoal participando tem mais aqui abaixo Matheus vamos dar uma olhadinha aqui ó o pessoal participando aqui né o Ivan Nilson ele gosta de mandar aqui as figurinhas né tem bastante aqui ó o Eurípides da Silva Ferreira né bom dia Albert mandando boa semana para todos gente obrigado viu pelo carinho né essa audiência de todos os dias e a gente faz questão sabe de fazer o que de mandar aquele abraço de mandar aquele beijo de mandar aquele alô de falar nome por nome né abraço para todos vocês aí obrigado e continue participando beleza seguinte nós vamos para o intervalo rapidinho daqui a pouco a gente vai estar falando mais assuntos nesta segunda-feira tem a promoção Casa dos Sonhos que a gente vai estar falando inclusive eu estive no sábado teve a segunda foi muito legal muitas pessoas já estão ali ó com um pezinho ali para ir para a grande final e já já a gente vai contar como é que foi vamos contar a historinha como é que o que aconteceu no sábado enquanto a gente estava lá junto transmitindo ao vivo olha tinha sorvete tinha pipoca pensa num sábado agradável viu foi o sábado que a gente fez lá a segunda gincana da promoção Casa dos Sonhos já já vou contar essa história todinha fica aí vou tomar uma água é rapidinho a gente volta em instantes bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993 18 40 73 Aleia Casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mili love and care 9,99 ômega 3 25,99 talcunzinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade aproveite os últimos dias da queima de estoque Lojas G Oferta Imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente Visão Simples mais anti-reflexo mais filtro azul 12 vezes de R$19,99 sem juros Preço único nas armações por R$49,99 na compra do óculos completo em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de abril de 2024 consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você comunicado a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região por isso mais fácil de ganhar comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Polo Track isso mesmo um Polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra agora está na hora o TVC agora está na hora do TVC Emprego o TVC agora Olha você que levantou nesta segunda-feira a procura de uma oportunidade para voltar para o mercado de trabalho presta atenção porque a gente tem um recado a gente quer ajudar você viu e tem algumas oportunidades para você que quer começar a semana bem já começo falando desta oportunidade para lavador tá lavador salário mil e oitocentos reais mais um vale de alimentação conversei hoje né com a proprietária aí dessa empresa então se te interessa nesta vaga aí ó mil e oitocentos reais mais vale a alimentação o telefone está na tela 679-8136-1570 é bom né o pessoal que se interessar aí nessa vaga aí se você tiver habilitação melhor ainda tá se você tem habilitação exige aí habilitação né para que o pessoal possa estar se deslocando aí mas olha só para essa vaga viu perfeita lavador mil e oitocentos reais mais vale a alimentação tem duas oportunidades lá 679-8136-1515 679-8136-1515 tá aí uma ótima oportunidade com salário mais vale a alimentação mais uma outra oportunidade para você que está à procura de um emprego auxiliar de movimentação tá vendo aí mil e quatrocentos e setenta e oito reais gostou se encaixa tá aí o ddd 41-99-946-0397 9-99-46-0397 tem mais viu tem mais oportunidade de emprego para você que está fora do mercado de trabalho ó auxiliar de recursos humanos salário de um mil e seiscentos e vinte e três reais gostou ddd19-989-79-8343 ddd19-989-79-8343 portanto está aí algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho ou se você de repente quer ver mais algumas oportunidades pode ir também lá na casa do trabalhador que fica aqui em Traslagoas na rua Munir Tomé número 86 porque todos os dias tem oportunidades lá também Traslagoas eu sempre falo é um celeiro de oportunidades então para você que está vindo para Traslagoas para arriscar aqui morar aqui na nossa cidade viver bem oportunidade tem qualificação também tem diversas oportunidades para você estar se qualificando o que que basta é a pessoa ter interesse ah eu não consigo arrumar emprego consegue sim só procurar que tem Traslagoas está precisando precisando de gente que gosta de trabalhar deixa eu dar um recado para você você que procura variedade qualidade e os menores preços então não perca tempo venha para Passos Calçados a loja uma loja completa viu que tem tudo o que você precisa só para você ter uma ideia na Passos Calçados você vai encontrar calçados bolsas acessórios feminino masculino e infantil eletrônicos tem na Passos Calçados Albert sim a Passos Calçados é uma loja de departamentos também viu eletrônicos brinquedos e o melhor de tudo parcelamento em até 10 vezes e no crediário próprio fica facilitado as coisas não fique de fora venha conferir as melhores ofertas na Passos Calçados visite hoje mesmo viu Passos Calçados fica aqui em Trasagoas na rua João Carrato número 160 no centro tem um telefone lá que é o 679-9266-8686 ou 2104-6767 um abraço lá para o meu amigo Zé Carlos Passos Calçados passo a passo com você a gente continua com o nosso TVC porque no próximo dia 27 de abril acontece aqui em Trasagoas o primeiro encontro da velha guarda da capoeira esse evento vai homenagear mestres que difundiram o esporte aqui na cidade confira agora na reportagem o encontro da velha guarda da capoeira acontecerá aqui no ginásio poliesportivo Cacil da Acre Rocha é o momento para reunir os amantes desta modalidade para falar mais sobre este evento eu converso agora com o mestre Sapela mestre dia 27 16 horas o encontro já está com data e hora marcada com certeza estamos aqui se organizando aí os últimos dias aí no dia 27 aqui no ginásio municipal de esporte Cacil do Acre Rocha para este grande evento que estamos aqui fazendo uma grande homenagem e relembrando daquelas grandes importâncias e os grandes nomes da capoeira de Trasagoas aqui em nossa cidade que vai estar presente aqui meu primeiro professor mestre polaco de 89 quando iniciei na capoeira vai estar presente também para este grande evento foi um dos protagonistas da capoeira como vai estar também sendo homenageado aqui o Rosalvão e o Ezequias que foi um grande capoeirista do tempo no tempo da capoeira era tão difícil e hoje a capoeira é tanto mais fácil você ter as coisas em mão né naquele tempo era difícil então os amantes daquele tempo é o que nos fortaleceu para estar aqui hoje quem que pode participar aí deste dia tão especial para a capoeira é toda a população está convidada para estar presente para prestigiar esse grande evento é os que vão estar presente aqui são capoeiristas que foram né ícones no tempo que participaram né vão estar presente e também vários alunos nossos que também treinaram foram muito importantes as mulheres na capoeira foram muito importantes vão estar presente também e vai ter a roda das mulheres também e vai ser um grande evento que nós estamos organizando aqui entre eu e meu mestre Alcides neste dia agora o mais importante quem quiser participar como é que deve fazer sua inscrição tem taxa ou basta chegar no dia aqui e participar não a entrada é livre não tem custo de nada né é para a população é para a nossa cidade é um ato histórico da capoeira nessa cidade e a gente tem que vir prestigiar e valorizar a capoeira que ela merece tá certo e um dos homenageados desse dia é o mestre Alcides por favor mestre Alcides o senhor que esteve aí trazendo né a capoeira um nome tão forte aqui nesse esporte nessa dança que representa o Brasil é uma satisfação ser homenageado nesse dia? ah claro que sim a gente fica muito contente feliz de ser lembrado e relembrar e trazer o pessoal que foi praticante há vinte e poucos vinte e poucos anos atrás né praticavam que hoje mudaram sua vida são pais de família alguns avós que muitas vezes contam suas histórias para os filhos para os netos que jogaram capoeira que deram pernada mas os netos e os filhos não viram e não veem que as condições hoje físicas talvez não deem conta então ele sendo lembrado para um evento desse é acho que dá alegria para ele para os netos para o parentesco entendeu então a gente resolveu fazer esse encontro para reviver sentir aquela energia ver o que aconteceu foi a transformação da capoeira com esse povo que teve na época que é muita gente vai estar né tem gente que a gente não está conseguindo ter o contato fazer contatar né falar com eles esse pessoal que vê a gente que quiser participar que fica aberto é só para eu ver o zap do sapelo meu e falar eu estou chegando lá eu quero ir quero participar mestre que daí a gente vai né a homenageando vamos pondo todo mundo na lista aí de frequência aqui agora mestre Alcides quando o senhor jogava a capoeira né lá no passado a capoeira era bem marginalizada hoje a capoeira é um esporte que ganhou o mundo inclusive mudou muito não mudou claro que sim a gente é como eu disse né teve um pessoal aí que ajudou a mudar deu outra visibilidade para a capoeira deu outro status outra performance outra credibilidade pessoas que várias vão estar aqui nesse evento antigamente porque é na época elas amaram a capoeira e continuam amando acho que faz parte da história delas tanto que quando foram convidadas a maioria deram sim na hora olha o caso do estelho né opa então vamos estar aí o pessoal tudo se disponibilizou a estar contribuir a vir para essa festa onde a gente espera a sua alegria tá certo mestre Alcides obrigado pela sua participação então anote na sua agenda dia 27 de abril às 16 horas é claro chega um pouquinho com antecedência aqui no ginásio poliesportivo professora Cacilda Acre Rocha que terá aí essa festa do esporte que é a capoeira volta aos estúdios capoeira é uma arte né é daqui do Brasil né então tem que ser valorizado igual o Israel falou há um tempo atrás né as pessoas viam como uma arte marginalizada hoje não totalmente diferente então parabéns aí um encontro bem legal bem interessante e quem gosta né vai lá conhecer um pouco eu adoro capoeira vamos fazer o seguinte deixa eu dar um recado para você aqui da loja G viu que está com a promoção até o dia 14 de abril ou enquanto durarem os estoques presta atenção em algumas ofertas que a loja G tem para você boleira pluma com tampa de vidro 30 centímetros de R$ 49,99 sabe por quanto R$ 39,99 cada banqueta adulta preta de R$ 19,99 por R$ 14,99 cada você está precisando de uma caixa organizadora tem uma caixa organizadora transparente com roda de 18 litros de R$ 99,99 por R$ 69,99 estou precisando de uma dessa tem cada almofada decorativa com zíper 45 por 45 de R$ 29,99 por R$ 19,99 cada você está precisando de uma lixeira lixeira de inox com pedal 3 litros de R$ 59,99 por R$ 39,99 balança para banheiro quadrada de até 180 quilos de R$ 69,99 por R$ 39,99 lembrando a loja G parcela em até 12 vezes sem juro loja G a gigante do seu lar passa lá que eu tenho certeza que vai dar bom é bom uma loja que você entra lá na loja você vai ficar uns 30, 40 minutos de tanta opção de variedades que tem loja G fica aqui no coração em Três Lagoas a gente continua porque tem novidade chegando em Três Lagoas e região você empresário que pensa em trazer uma unidade de medicina ocupacional para dentro da sua empresa sem se preocupar com deslocamento e segurança dos funcionários agora vai ter vai ter esse pedido atendido isso porque a APTA está investindo na primeira unidade móvel de medicina ocupacional da região você vai entender agora na reportagem do Emerson Williams a APTA uma empresa do ramo de medicina e segurança do trabalho está chegando em Três Lagoas e já lançando uma novidade que vai trazer maior comodidade às empresas da região uma clínica móvel agora vai realizar atendimentos em loco com todos os recursos necessários para oferecer o melhor serviço de saúde ocupacional Murilo Cabral que é empresário e proprietário da APTA destaca que o novo empreendimento é inovador e pretende transformar o cenário de Três Lagoas e região a proposta da APTA hoje para Três Lagoas e região é a praticidade a comodidade juntamente com os nossos clientes então a APTA ela vem trazendo uma proposta na medicina de saúde ocupacional com todos os equipamentos com certificados pela Anvisa e uma unidade que vá até o cliente para que ele não precisa se deslocar do local de trabalho então essa é a nossa proposta a APTA vem hoje com uma inovação em Três Lagoas e região a unidade móvel foi desenvolvida a partir de um estudo sobre as principais demandas das empresas da região como explica Murilo através de um estudo de uma pesquisa a nível inclusive nacional a gente viu uma necessidade muito grande que a maior dificuldade das empresas é o deslocamento com seus colaboradores então por isso chega a APTA em Três Lagoas e região para que ela possa fazer esse atendimento em loco então nós vamos lá atender pessoalmente esse cliente uma das prioridades da empresa é fornecer o melhor atendimento com a melhor qualidade do mercado foi por isso que a APTA classificou como indispensável a inclusão e adaptou a clínica móvel para pessoas com necessidades especiais além de fornecer uma linha completa de atendimentos com foco na agilidade como detalha diretora comercial Bruna Guimarães a APTA é uma unidade móvel de saúde ocupacional que pensou em cada detalhe para atender as empresas além dela ir até as empresas o atendimento em company ela tem a parte de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais através de um elevador que ele adentra dentro da unidade e tem uma recepção climatizada onde vai instalar todos os colaboradores da empresa temos equipamentos todos autorizados pela Anvisa raio-x de ponta com a unidade móvel totalmente completa exames de eletrocardiograma eletroencefalograma acuidade visual espirometria com todos completos para atender as empresas outra coisa também os profissionais todos os profissionais qualificados agilidade nos laudos e resultados Bruna também destaca que o projeto deve se expandir a nível nacional A APTA é uma unidade móvel de saúde ocupacional que está sendo lançada hoje na cidade de Três Lagoas mas ela vai atender na realidade todo o Brasil ela vai estar dentro das empresas essa é uma unidade móvel que veio para revolucionar ajudar as empresas de Três Lagoas e região essa é a primeira unidade móvel de medicina ocupacional aqui do município de Três Lagoas e ela está toda equipada para oferecer o melhor conforto e acessibilidade aos clientes e funcionários das empresas associadas e também conta com recursos de tecnologia de ponta na área médica o vereador e presidente da Câmara Cassiano Maia que também atua como médico esteve presente na festa de lançamento e destacou a importância de empreendimentos voltados a tecnologia em saúde o nosso empresário amigo de Três Lagoas Murilo Cabral junto com o seu filho Matheus que está aí cursando medicina colocando aí à disposição uma carreta móvel de saúde ocupacional que vai aí poder oferecer todo um serviço de medicina do trabalho de vários exames vários atendimentos in loco nas empresas isso facilita muito agiliza isso é ganho de tempo com tecnologia com modernidade eu acho que quando você procura essas ações de modernidade tecnologia associada à saúde associada à busca de melhores empregos isso ajuda muito o nosso município tenho certeza que quem está ganhando é Três Lagoas Murilo que é natural do município acredita que a cidade de Três Lagoas tem potencial para muitos investimentos e por isso aposta no desenvolvimento da cidade primeiro que eu sou Três Lagoense nascido aqui bisneto neto filho de Três Lagoas é a cidade que eu amo a cidade que eu nasci porém eu tenho uma empresa de agronegócio em São Paulo a minha mulher que vai tocar eu tenho um filho fazendo medicina está próximo para se formar é uma cidade que eu nasci a cidade minha acolhedora e eu acho que é aqui que a gente tem que acreditar muitas empresas muitas empresas chegando e é aqui que eu vou acreditar até os meus últimos dias o evento de lançamento da unidade móvel da APTA ocorreu no parque de exposições de Três Lagoas e contou com a presença de empresários representantes de indústrias políticos e familiares do empresário Murilo Cabral e essa unidade móvel é muito bem vinda aqui para a nossa cidade né seguinte a gente continua aqui com o nosso TVC agora continue participando mandando aquele beijo mandando aquele abraço como é que está aí a sua segunda-feira como é que começou aí a sua segunda-feira tá tudo bem tá tudo tranquilo não tá mas vai ficar viu seguinte eu vou tomar uma água rapidinho e já já eu volto falando da promoção Casa dos Sonhos fica aí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com Seus Sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na Rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a Passo Com você Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxe Color com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere no Centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando para viajar ou vai rogar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa Comunicado A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região por isso mais fácil de ganhar comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Polo Track isso mesmo um Polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra A gente está de volta com o nosso TVC agora porque os brasileiros têm direito a receber valores esquecidos no sistema financeiro como os bancos consórcios ou outras instituições financeiras conforme informou o Banco Central E como saber se você tem algum dinheiro que está esquecido ali como é que faz O Sidney Cardoso vai explicar certinho para a gente ter essa experiência Será que eu tenho dinheiro para receber? Entenda agora na reportagem São 7,78 bilhões de reais esquecidos esperando para serem resgatados Os dados são referentes ao mês de fevereiro conforme divulgado pelo Banco Central O valor está disponível no sistema de valores a receber do Banco Central que permite a devolução por meio do site valoresareceber.bcb.gov.br Nesse sistema do Banco Central é possível consultar se a pessoa física inclusive falecida ou empresa tem algum dinheiro esquecido a receber em alguma instituição financeira Para fazer a consulta no site clique na opção consulte valores a receber use o CPF ou o CNPJ Caso tenha algum valor a receber será informado uma data em que será possível retirar a quantia O acesso precisará ser feito com o login do portal gov.br domínio do governo federal O grau necessário de autenticação da conta precisa ser prata ou ouro Caso você tenha dinheiro a receber depois de feita a solicitação será necessário retornar ao site da BCB na data informada para ter acesso ao valor e solicitar a transferência Vale ressaltar que ao solicitar o resgate do dinheiro por esse sistema os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para devolução Segundo o Banco Central até agora o sistema de valores a receber devolveu 5,55 bilhões de um total de 13,06 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras Se você perder a data de resgate é só fazer uma nova solicitação do valor com outra data disponibilizada pelo sistema Caso você não retire o valor ele continuará sendo seu mas ficará parado na conta esquecida Deixa eu dar um recado agora para você e após o almoço dá aquela vontade de comer aquele docinho igual eu? Hã? Conta para a gente aí na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria fica aqui em Transagosto na rua João Silva número 293 e atente também pelo WhatsApp que é o 99325780 Deixa eu dar um recado legal para você interessante você pode fazer seus pedidos pedidos de doces de bolos de tortas pode ser para seu aniversário pode ser para alguma ocasião especial então celebre com sabor a sua reunião em família e com seus amigos com a Camila Congro a confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da boa mesa então vem vem para a Camila Congro viu? vamos fazer o seguinte vamos aqui para o nosso Facebook o pessoal está acompanhando a gente né no nosso Facebook aqui no nosso TVC agora quem está participando aqui é o Roberto Bernardes alô Roberto Bernardes bom dia para você obrigado pelo carinho a Jaqueline Dias da Silva também e a Bia Garcia bom dia para vocês bom dia bom dia bom dia ó eu vou para o intervalo rapidinho e já já eu estou de volta falando da promoção que está dando o que falar qual que é a promoção Alberto Silva a promoção casa dos sonhos viu? é a promoção casa dos sonhos fica aí que eu volto em instantes Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas comunicado a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região por isso mais fácil de ganhar comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Polo Track isso mesmo um Polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 vezes e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Parrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia 7 Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão 7 Farma e tenha até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Farma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos 7 Mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia 7 Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos 7 Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos 7 Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você com infraestrutura com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? quais os principais debates? basta sintonizar a Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado transmissões ao vivo das sessões e audiências todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular é só mandar um WhatsApp para 3389 6393 ah e as portas seguem sempre abertas para você estou cada vez mais moderna para você me acompanhar sou a casa do povo pode vir é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Estado do Pantanal Olá pessoal hoje o TVC Shopping está aqui no Gin Gin culinária asiática aqui no Shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui bora no Gin Gin você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis temak sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gin Gin culinária asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo a pedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gin Gin a EnerSol agora é Ener3 Três Lagoas você já conhece né amigo é um sol pra cada um então vamos aproveitar a energia solar o sol tá brilhando lá fora trazendo economia pra você economia pra sua empresa economia pra sua família e aqui na Ener3 a gente encontra tudo é isso João? é isso aí Fernando EnerSol agora é Ener3 soluções WEG completa pro seu empreendimento soluções em mobilidade elétrica soluções em tomadas inteligentes bombeamento solar inversor solar e automação residencial vem pra Ener3 tem tudo tem tudo tem tudo no Ener3 só falta você abraça Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 centro de Três Lagoas equipe técnica e qualificada pra atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener3 sua confiança é a nossa energia sabe o que você merece hoje? um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shop está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e premium e aí você vai ficar só olhando a Croa Sonho ficar aqui no shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas o TVC Shop está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer calçados pra toda a família do bebê ao vovô a vovó você encontra aqui na Pé Legal calçados você encontra uma variedade incrível tem até calçado pro cowboy aqui Renata calçados pra toda a família atendimento bom e preço especial é isso? exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora pra Pé Legal e olha só amanhã de sábado foi movimentado na Lagoa Maior em Três Lagoas viu por quê? porque aconteceu a segunda classificatória da promoção Casa dos Sonhos que reuniu parceiros e foram mais de 70 participantes que ficaram a um pé da realização de faturar uma casa mobiliada é uma reportagem especial muito bom dia senhoras e senhores povo de Três Lagoas o sábado começou cedo e bem animado pra quem comprou nas empresas parceiras e acreditou na sorte da conquista da tão sonhada Casa dos Sonhos o grupo RCN esteve na Lagoa Maior transmitindo ao vivo a segunda classificatória da primeira etapa o evento foi apresentado por Israel Espíndola e Tati Moraes que com a ajuda do público presente e a torcida das famílias os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves e abrir a porta da casa ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria os parceiros da promoção estiveram ao lado de seus clientes dando aquela força a gerente do Instituto Visão Solidária Aline Matias destaca a procura dos clientes em participar da promoção está sendo bem procurado os clientes estão gostando bastante também da promoção às vezes já chegam na loja já perguntando antes da gente oferecer está sendo bem bacana a loja vai fazer três meses e fomos super bem recebidos aqui em Três Lagoas que legal então comprou o óculos já vai estar concorrendo né automaticamente comprou qualquer produto da loja não importa o valor você já pode pegar o seu cupom online a consultora de vendas Tatiane Pacheco do loteamento OT também destaca a participação do empreendimento nesta promoção maravilhoso uma oportunidade enorme de participar do meu sonho né minha casa meu sonho né maravilhoso então o pessoal está comprando os lotes e já estão já concorrendo sim imediato comprou já concorre já participa desse grande evento e os clientes ficam felizes em saber que já está concorrendo a uma casa ou não? muito né e a expectativa de ganhar eu vou ganhar a casa pensa uma casa com placa solar no loteamento OT tudo ok é um momento muito emocionante a gente fica gratos por participar dessa promoção é uma promoção que está aí para beneficiar várias pessoas da nossa cidade vários parceiros que estão participando dessa promoção e também aos nossos queridos associados como é que vocês estão fazendo lá para orientar os seus associados para estar participando dessa casa? então a gente vem divulgando nas redes sociais Instagram Facebook e também nos nossos Whatsapps para quem já é nosso associado basta indicar alguém para ir abrir a conta também tanto a pessoa que abrir essa conta quanto quem já é associado vai estar ganhando o número da sorte para concorrer à campanha e também para aqueles que fizerem portabilidade de salário aplicarem algum valor na cooperativa também estarão participando bom é um imenso prazer porque a gente pode estar proporcionando aos nossos clientes a oportunidade de estar participando dessa grande promoção que é a Casa dos Sonhos e através dos nossos produtos na compra dos materiais de construção onde a gente tem uma diversidade de produtos na loja e os nossos clientes podem estar participando como é que está a procura o pessoal chega lá já vê lá o QR Code já está participando opa eles estão super interessados inclusive a gente está divulgando bastante acompanhando os clientes durante o cadastro e está vendo que está tendo uma grande procura quem que não quer participar aí dessa promoção não é verdade Robert? quem não quer ganhar uma casa com todos esses itens aí a mais então estão chegando lá estão procurando sobre o QR Code já estamos orientando e tem bastante cadastro já realizado a adesão está sendo incrível afinal é um projeto muito bem elaborado pela TVC né sem sombra de dúvida para mim especialmente para mim que estou à frente aqui da Casa das Coores representando ela né é uma satisfação imensa estar podendo fazer parte dessa campanha juntamente com o grupo RCN né afinal de contas uma casa é o sonho de todo mundo né então a Casa das Coores se sente honrada em estar participando e é claro vamos trazer mais alegria para esse pessoal para ganhar a casa é claro né pois é essa é a segunda gincana que está acontecendo na promoção Casa dos Sonhos e como todos os dias o pessoal vem para cá para o ginásio da Lagoa eles vão enfrentar aqui ó essa porta dentro aqui desta urna tem três chaves então o que tiver mais sorte vai pegar uma chave não sei se essa vai abrir a gente vai tentar agora vai colocar aqui ó girou pronto está aqui ó entrou já está pertinho para ir para a final para concorrer a Casa dos Sonhos a dona Júlia uma das classificadas da promoção destaca que foi muito difícil segurar a ansiedade e o coração nessa hora como que fica dona Júlia? quase parou né a cidade começou desde o dia que eu assisti que meu nome saiu junto dos pré-sorteados aí já começou a ansiedade ansiedade noite passada nem dormi direito lá em cima quando estava na bancada estava até de boa aí cheguei aqui na porta fiquei assim mas graças a Deus deu tudo certo na hora que abriu? a emoção foi muito grande quase parou o coração viu quase deu um piripaque agora está pertinho né agora orar mais pedir mais a Deus confiar e dar tudo certo no final foi Deus tenho fé a Patrícia também não conseguiu segurar o nervosismo ao estar pertinho de realizar o sonho da casa própria o bom mesmo é participar de todas as promoções do grupo RCN eu estou nervosa mas graças a Deus deu certo e eu estou muito feliz eu participo de todas as promoções e deu certo como é que você ficou sabendo que você foi sorteado aqui para estar participando dessa promoção da casa como é que ficou o coração como é que você recebeu essa notícia a minha mãe ela assiste todo dia o programa eu cheguei na casa dela ela falou toda feliz porque ela sempre participa também e eu fiquei feliz né porque eu quero muito ganhar essa casa e agora está pertinho graças a Deus ai gente eu estou nervosa mas eu estou feliz que sábado gostoso foi essa segunda gincana da promoção casa dos sonhos ó na tela agora alguns pré-sorteados uns pré-selecionados aí para a promoção casa dos sonhos Patrícia Oliveira dos Santos cliente da Açaí Superfruta Juliano Fernandes Solução Jacaçambas Rafael Torres DMS Fibra Fabrina Nan cliente comercial Mariano Giovana Mariano Espaço VIP Juliano Nascimento Casas Aleia Wesley Oliveira Ener3 Sidney Rodrigues Multisoldas Maurício Nascimento Depósito de Gás Avenidas Marciel Santos Pereira Megatec Marleise Leite do Nascimento Chocoplast virando a página aqui temos mais Hélida Gomes da Silva Quitutes da Tene Ivanildo Teixeira Faria Júnior Telas Concórdia Rosimeire Bueno Suco Prats Meire Mariano Cliente Bom Bife Amanda Pádua Zorzan Cicobi Metal Crede Nilma Batista de Souza Instituto Visão Solidária Rosa Silva Barreto Postos Sete Mares Patrícia Crispim Morena Mulher Júlia Gonçalves Júlia Gonçalves Sete Farma Danatiele Souza Colégio Êxitos Eurípides da Silva Caciplast Caciplast 5 da tarde Obrigado pelo carinho Uma boa semana E até amanhã TVC Agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Passos Calçados Passo a passo com você Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério TVC Agora